E a receita de hoje é esse salmão grelhado na airfryer, fica super saboroso, leve e muito saudável. Pessoal, eu tenho aqui um pedaço de salmão que deve estar pesando uns 400, 450 gramas. Eu vou cortar ele em três porções. Vou deixar ele com a pele, tá bom? Gente, com o salmão cortado, vou transferir ele aqui pra um prato e vou fazer um molho pra passar aqui em cima desse salmão. Pra essa quantidade de peixe, eu vou usar duas colheres de sopa de shoyu, molho shoyu. Meia colher de sopa de vinagre de arroz. E uma colher de sopa de mel. É só misturar bem e passar em cima do salmão. Enquanto isso, eu já vou colocar a airfryer pré-aquecer a 200 graus por três minutinhos. Misturei bem e vou passar esse molho aqui em cima dessas postas. Passa também do lado, gente, pra pegar todo o sabor aqui desse molho. Agora eu vou transferir o peixe aqui pro cesto da airfryer, um do lado do outro. Agora, gente, eu vou levar aqui pra airfryer, vou programar a 200 graus por cinco minutos. Depois desses cinco minutos, eu vou tirar o cesto e vou passar mais um pouquinho do molho em cima do peixe. E depois de cinco minutos, precisa vir aqui, ó, e dar uma boa passada novamente desse molho em cima do peixe. Passa do lado também. Agora, gente, eu vou colocar aqui novamente na airfryer e, dessa vez, eu vou programar a 200 graus por mais três minutinhos. Pessoal, e olha só esse resultado. Que lindo que fica esse salmão, gente. Oito minutinhos de airfryer a 200 graus e olha só que cor mais linda que ele pegou. Gente, esse salmão fica perfeito, muito saudável, saboroso, fica um peixe super levinho. E é claro que eu vou mostrar pra vocês como ele fica aqui por dentro, né? Ele fica super grelhadinho por fora e muito úmido por dentro. Não fica um peixe seco. Fica delicioso. Façam aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu espero que vocês tenham gostado desta receita de hoje. Muito fácil, saudável. Se gostou, já compartilhe com seus amigos. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. O que é isso?